Pensando em fazer sozinha. Ah, o que foi? Não, é que, sei lá, eu pensei que seria uma boa forma de eu entrar em contato com ele pela primeira vez. Sabe, como o começo de uma história de amor perfeita. Bom, fica tranquila aqui. Já já vem a oportunidade. É verdade. É? É. Que nem com meu seguidor anônimo. Acho, acho que eu já sei quem é. Sabe quem? Sei. Sério? O Andy House. Tchamalhutchum. O Andy House? É. Tem certeza? Bom, certeza, certeza não, mas acho que, sei lá, ele tá me tratando tão bem. Eu não tinha ideia. Não imaginava que ele era tão romântico. Ah, super romântico. Ele é um fofo. É, super fofo. Ah, ele é. É. Super. É verdade. Bom, eu tenho que fazer o post. Até depois. Ah, aí depois me conta, me conta. Ok. Sim, até depois, meninas. Tchau. Tchau, tchau. Boa sorte. Kiara, eu não gosto de ficar mentindo. Não gosto de guardar segredos. Amiga, você sabe que pra mim também é difícil mentir pra Daisy. Mas nós já prometemos pro Pietro. Não podemos dizer nada. Isso é totalmente contrário a tudo que eu já aprendi com a Trish. Ok? Temos que dizer que não é o Windy. Mesmo assim, eu não entendo como ela não percebe que é o Pietro. É tão óbvio. Eu também não entendo. Temos que nos arrumar e ir ao Jukebox. A Bia tá esperando. Ah, tá. Tiago, falei com a Bia e ela me contou sobre o lançamento do disco da Mundush. Preciso que descubra tudo o que puder. Por favor. E aí, tá aqui pra ver o treinamento ou fala no telefone? Foi mal, foi mal. Eu tava escutando uma mensagem. Alguma admiradora secreta? Isso. Isso, a presidente do seu fã clube. Ah, quer saber quando vai ser o seu primeiro jogo? Assim, arrumam as bandeiras, os cartazes. Bom, então fala pra ela ir preparando tudo, que muito em breve eu vou estar pronto pra entrar e arrasar nas quadras. Isso, é assim que se fala. Adorei, nasce uma nova estrela do basquete. Isso. Não tô nem perto, Tiago. É muito difícil pra mim. Mas me faz bem. Me faz muito bem. E principalmente, me deixa com a cabeça ocupada. Pra não pensar em algumas coisas tristes. O que você quer dizer? Recebi uma mensagem da Vera. Ela me disse que conheceu alguém. Eu lamento muito, Victor. É, foi muito triste, mas... Já era. Pelo menos agora eu sei. Então agora, eu tô pronto pra começar uma etapa nova. Uau. Que bom que você pensa assim. Vou pôr toda a minha energia no lançamento do disco da Mundust. Isso. Você vai, né? Claro que sim. Como não? Você vai tocar? Não. Não posso. Mas saber que eu vou ver a Bia e o Manuel cantando juntos, a música que eu compus com a Helena, já... já começa a me emocionar. Ah, eu imagino. E você vai se arrumar ou vai assim? Ah, você não sabia? O quê? O look atleta cansado é tendência agora no mundo todo. Não, eu não sabia. Tiago, que bom que você veio. É, eu tô aqui. Já contou pra ele? Hum, hum. Eu já tava quase contando. O quê? O que tem pra me contar? Bom, tivemos uma reunião com a equipe e tomamos uma decisão. A gente quer que você seja o...